Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Lá vai a Sally Walker, sempre a andar Na frente do meu carro pulou, quer se matar? Lá vai a Sally Walker, sempre a desfilar Não olhou para os dois lados, pulou, quer se matar? Então vai Sally, pule bem, pule bem, pule bem Lá vai a Sally pensando que é a tal Rebolando, empinando, pensando que é a tal Ouvindo funk e se sentindo na geral Andando pelos carros como se fosse na geral Poxa, só olha o sinal, pra vida vermelha eu vejo o sinal Qualquer idiota consegue ver, é hora de parar, esperar sua vez Pessoas como a Sally gostam de brincar, de coleta russa Ou azar, depois que morrer não vem me processar E não usar seus olhos pra enxergar Lá vai a Sally Walker, sempre a andar Na frente do meu carro pulou, quer se matar? Lá vai a Sally Walker, sempre a desfilar Não olhou para os dois lados, pulou, quer se matar? Lá vai a Sally, pule bem, pule bem, pule então Vai Sally, pule bem, pule bem, pule então Vai Sally pule bem, pule bem, pule então Vai Sally, pule bem, pule bem, pule bem Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais. Beijo.